Mais de 1 milhão e 600 mil carros circulam todo dia pelo DF. Você já sabe que não tem estacionamento para essa frota imensa. Quem circula pela área central de Brasília sabe muito bem que tem muito carro em fila dupla nas comerciais. A novidade é que o governo quer cobrar estacionamento nas vagas públicas. Aqui o estacionamento é complicado. Olha como é que o meu carro está parado. E se uma ambulância precisar chegar no hospital, ali não chega. O número de vagas para estacionamento deixa a desejar. Resultado, todo mundo se vira como pode. Na calçada, em vaga exclusiva para idosos e pessoas com deficiência. Fila dupla é o que mais tem. Sempre cabe mais um. O governo parece ter pressa. Quer mudar essa realidade até o final deste ano com a implantação de estacionamentos rotativos. Ou seja, pagos. Inclusive com limite de tempo de permanência. Agora a pergunta é, estacionamento rotativo é garantia de vaga? Tomara que sim, né? Ajuda, né? Não resolve, mas ajuda. Não é garantia de vagas. Porque o número de veículos é muito maior. A gente já paga uma porrada de imposto, o asfalto não presta. Agora a gente vai pagar até para estacionar nas vias públicas. Discordo totalmente. Que tipo de retorno você espera? Pelo menos ter estacionamento. Porque não tem estacionamento. Pode ser o fim para quem passa o dia todo com o carro parado a custo zero. Você deixa seu carro em média quanto tempo estacionado? Dia inteiro. E isso te custa quanto? Não, às vezes eu deixo para os meninos três reais, dois reais. A promessa do governo é que o projeto saia do papel até o fim do ano. Para que nós possamos chegar a um modelo que realmente dê respostas e solução definitiva a implantação desse procedimento de estacionamento rotativo que a população já nos cobra há muito tempo. Não é a primeira vez que o GDF tenta encontrar uma alternativa para a falta de vagas. Há 14 anos houve algo parecido, mas não deu certo. O governo vai ter que dizer nos diversos locais qual é a regra de uso. Quais são as vagas de curto prazo, vagas o dia inteiro e vagas inclusive de longo prazo. É o governo que quer arrecadar, mas tem que melhorar o transporte público, porque aí as pessoas saem menos de carro, tem mais espaço, poluem menos.